Fala galera, Microsoft na área trazendo pra vocês mais um Vida Veloz Quem tá participando com nós aqui é o Eigu, o 7Games e o Zé da Roça Não se esqueça de se inscrever e deixar o like na galera toda e de mim também, tamo junto É galera, a casa tá ali sem lavar nada, não sei o que, não sei o que eu vou fazer não, mano Cadê o merda? Ô Cudunha! Vai, sui aí? Caramba, mano, tô achando que você não ia vir não, aqui Deixa eu te dar ideia mano, cê tá ligado que o cara lá vai cobrar a nós, né mano? Aham É, cê não tem mais alguém pra ajudar a nós não, o compadre tá colado, cê tá ligado, né? Ah, tem o, tem o, tem o, tem o Zé da Roça lá Vai, liga nele então, liga nele aí, vamo, vamo ver o que que dá Pera aí, deixa eu ligar pra ele aqui Alô, ô Zé da Roça Oxi, o que que foi com o Cudunha? Ô, é, tem um amigo meu aqui que tá precisando de uma ajuda sua aí Ajuda em queixo, pode falar É, dá uns trampos aí, matar uns caras, cacalizando o rio, botar fogo É, eu tô aqui no fote de Zancur, o que é que ele tá precisando que nós arruma aqui agora? Traz um, um tanque, vamo, metreadora, RPG também? Aí, lembra de trazer uma garrafa de pinga também, tá? Ah, pô, onde é aquela, aquela, que é Red Hat? Pode ser Tá, beleza então, então eu vou aqui, vou caixar as armas aqui depois É, pô, eu vou levar um Hydra também? Vou levar, traz o Hydra do tanque, vamo ter Ah, o tanque de guerra também? Beleza, eu vou levar tudo Rapaz, esse cara aí, hein, Kudunha, tem muita coisa, hein, meu irmão? Aí, ó, vai arrumar lá pra nós, hein? O cara é pesadão, véi, ô louco Bora então, bora ainda então aí, que eu vou, vamo lá no cumpadio Osto Cadê você, Kudunha? Bora lá no cumpadio Osto, mano Vamo lá no cumpadio Osto, que eu vou falar Oi, Kudunha Ô, ô mano, eu já falei com você pra parar de beber, Kudunha Rapaz, mano Eu bebi aquela garrafa, eu pensei que era água Não, para de beber, mano, para de beber, pelo amor de Deus, véi Cê tá muito drogado, meu irmão Bora, bora de goleta, bora de goleta, que nós vamos parar lá no Ah, minha vãzinha aí, ó É, a vãzinha tá chave, hein, depois nós vamos dar um rolê com ela, hein Aqui Beleza É, tem que falar lá, mano Falar com o cumpadio Osto Que o cumpadio Osto falou que ia ajudar a nós, tá ligado? Ó, o Tim Maia, né? É, parece o Tim Maia que trouxe lá, mano, é isso mesmo Ele é gente boa, mano, curti a ideia dele Ô, véi, olha como é que o goleta tá andando, mano, olha Tô passando o sinal vermelho e tudo, meu irmão Ô, louco Tô passando o sinal vermelho e tudo Vai devagar, hein, pô Uai, cê tá com medo já, uai? Não, é ó Não, eu tô enxergando as três pistas aí, né? Cê vai batendo a dormir, hein Nossa, mano Ô, mano, cê tem que parar com essa cachaça sua, Cudu Eu já falei com cê, mano Ah, sei lá, mano Logo, ó, eu não sei Tão querendo aí me arrumar entrega pra mim ir pra fora da cidade, hein Eu não sei o que vai acontecer É, não, não coloca pra fora da cidade, não, mano Pelo amor de Deus Vai dar certo Ó, tamo chegando aqui já, véi O que acha? Eu acho que é aqui que vira, ó É aqui mesmo É aí mesmo Bom, eu vou parar meu carro lá dentro Caralho, mano, tá lotado aqui Ô, louco, mano Tem carro demais aqui, véi Acho que eu vou ficar aqui dentro Ih, mano, tem um cara morto aqui, véi Caralho Quem que esse cara... Rapaz, não presta atenção nos corpos, não Porque esse aí eu falei pros caras Não vai pagar? Tá ali, ó Três carros ali, ó Dois é de serviço E esse aqui era o ex-doando desse aqui Que? Ô, meu não pagou É o seguinte Esse carro é meu agora Agora é o serviço de limpeza E eu faço depois Que isso, compadre Cê tá demais, hein, compadre Ô, louco, mano Não, o cara veio aqui na minha oficina Tá achando que é o quê? Que é o compadre, rapaz Ele falou que não ia pagar, não, compadre? Ele falou que não tinha dinheiro, não Que ele ia embora Depois outro dia ele ia pagar Aí chegou hoje aí Cadê? Ele queria levar o carro E falou que não ia pagar nada Porque o serviço não tinha ficado bom Que é isso, meu irmão? Ó, dois que ficou no peito É um milho na boca Nossa, tem que tirar esse corpo daí, mano Se a polícia chegar e vai embrasar Tudo aí, mano Ó, aí cê viu O parceiro dele ficou ali deitado, ali, ó Eita, mano Tem mais um aqui? Onde fute-se? Isso aí eu já empurrei pra barra da escada Ah, pá Não dá B.O., né Se tiver um homicídio O outro tá dormindo ali? Dormindo com o doido Tá todo mundo morto aqui, meu irmão Tem anos não tá entendendo nem nada Meu Deus do céu Compadre Deixa eu te dar uma ideia, mano Ô, drogado Ô, bêbado mais doido do Brasil Levanta essa merda daí Sai do de cima do defunto, rapaz Ah, isso Ah, sai de cima do defunto aí A respeito do defunto Eu respeito o defunto do momento dele Aqui, ó Ô, compadre Te dá ideia aqui Tá ligado que o B.O. tá embrasado do meu lado aí, né, mano? Ah, aqui toda hora passa um cara e chuta a porta aí, ó Pois é, mano, ó Eu quero saber, ô compadre Se você tá pesadão com nós mesmo, mano Se você vai colar Aqui nós tá tudo junto, mano Ah, então demorou Aí, ó O compadre já arranca logo o revólver Ô, ô compadre Eu vou falar um negócio pra você, mano A parada tá tensa Eu tenho dois caras atrás de mim Que é a gang do The Lost, né? E o pessoal do Negrete, mano Eu quero saber se você tá colado mesmo Porque se você não tiver Você já fala logo Porque o pau tá caindo na folha, né? Aqui tem um pra cada um, ó Ô, louco, mano Então demorou, então, compadre Demorou Uai, mano Eu vou fazer o seguinte Eu tô precisando sair lá da casa do VTK Porque os caras já tá ligados no proceder da ideia, tá ligado? Os caras já sabem que eu morava junto com o cara E não vai prestar, não Então, eu queria arrumar, mano Um telefone de alguém aí, véi Eu fiquei sabendo que tem um tal aí de De rachixe Que é É corretor aí, tá ligado? Imobiliário Que ia ver se o cara tem uma casa pra mim, mano Você tem o telefone dele, ô Ô, compadre Então, cara Tem, mano Tem que eu passo você pro Whats Passa no Whats aí Passa no Whats aí Que eu vou Eu vou ligar nele aqui Beleza Vou pegar o celular lá no carro Demorou, demorou Ai, senhor Por que que tá tudo girando? Ô, Kudu Eu já falei pra você parar De tomar esses Red Hot vencido Eu já falei pra você Levanta, meu irmão Levanta Ô, ô, Kudu Levanta, rapaz Levanta, senhor Ai, ai, senhor Aí, ó O cumpadre já chegou Endoidando o cabeção Já, mano Só pra esquentar, só Ó, Tim Maia Ó, sai daqui Tim Maia, mano Pô, aí, cumpadre Já te enviei Já te enviei o telefone dele Já Enviou Vamos dar uma ligada nele aqui Sabendo proceder, mano Eu não fui com a cara desse cara aí Não, mano, pô, mano, compadre, a mão é gente boa aí, ó Compadre, vai dar moral pra nós Eu não entendi o que você falou Não, ô, compadre, calma, compadre, calma Aqui, ó, deixa eu ligar, deixa eu ligar aqui Vamos ver se o cara vai atender Tá chamando, mano Alô? Opa, rapaz, o que você tá precisando? Pô, rapaz, você que é o cara da imobiliária, hein, mano? Sou eu mesmo, rapaz É, ô, como é que é o nome do cara mesmo? Isso, mano, é você mesmo Deixa eu te dar ideia, mano Um parceiro meu mandou um bumba seu aqui, velho E eu tô precisando alugar um barraco Aham Entendeu? Eu posso ficar no mínimo uns seis meses Se você tem um barraco aí desse tipo Posso ficar até do resto da vida Tem um aqui de solteirão, cara Tem um de solteirão, hein? Tem um esquemão aqui já Ah, rapaz, faz o seguinte Pega meu zap aí, é o mesmo nome que eu tô te ligando E manda um mapa aí que eu tô indo aí, beleza? Beleza, vou mandar a minha localização no WhatsApp Demorou, então Você tá aí no barraco aí já? Tô, tô aqui já Eu tava dando a limpezinha nele aqui Demorou, então Eu vou marro o Cudunha aí, beleza? Fechou, então Falou, meu querido Aí, você não quer conversar, não? Cudunha, filha da puta Aí, ó Tira essa porra desse facão na mão, rapaz O Timaya aí já O Timaya vai dar no seu um pipoco, filho Matou dois hoje já Se eu fosse você parar, vou com isso Tem defunto aqui pra tudo quanto é lugar, meu irmão Ó O brinquedinho dele aí não vale nada, hein? Tira esse facão da mão, Cudunha Tira esse facão da mão, rapaz Ó O próximo eu não sei, hein? Pois é Você chapa o coco e depois você fica dando trabalho pros outros aí Anda, Cudunha Anda, Cudunha Ô, senhor Anda, senhor Tira essa merda desse facão da mão, rapaz Deixa eu guardar ali, né? Ô, 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 cumparde Falar um negócio com você É o, ô, o breguete é o seguinte, mano Eu vou ali arrumar Ver se eu arrumo um AP pra mim ali E se tudo der certo, mano Se tudo der certo, eu vou Colar o C que nós vamos lá, vai descada, demorou? Não, demorou Vão entrar matando já Vão entrar matando, pesadão Você também, cudo Tem que chamar o cara lá, o Zé da Roça lá, mano Vambora, então, vai Então, vambora Ô, cumpadinho, abração, hein, mano Tamo junto, hein Valeu, mano Desfaz desses corpos aí, mano Senão vai dar biopsia, hein Amanhã passa o caminhão de lixo, né? Demorou então, mano Demorou Falou Se eu for lugar de novo, você vai ver Eita, mano Epa Pera aí, pera aí Aí, agora foi Ô, Kudunha Você para com isso, mano Olha pra você ver Já tá de noite aqui, já, mano Vai, seu aquele cara é estranho, mano Será que o cara tá lá até agora, ô, Kudunha? Não tem não, senhor Bora lá, bora lá Ô, ô, Kudunha Vai, senhor É, eu acho que é aqui perto, mano O GPS tá apontando que é aqui perto É aqui, ó Não é aquele louco ali, não, mano? Ah, é, mano Eu acho que é aqui mesmo Nossa, mano O cara tem um T20, velho Vamos sair aqui Ô, Raxix Ô, pai Você que é o cara que me ligou? É eu mesmo, mano Esse aqui que é o barraco Ele ali, machixe Nossa É, eu sei que é ele Você é um drogado Viva Ei, não Isso aí é bebo Você não escuta muito o que tá falando, não Que isso aí é meio doido E esse T20 seu aí, mano Que isso, hein Você é imobiliário Tá ganhando dinheiro, hein, mano Ah, esse é o mais baratinho Ai, ô, louco Eu tô ficando com medo de você já, ó É Ô, olha lá, mano O Kudunha tá caindo, velho Tá, descosta do meu carro Bora ver a casa Bora ver a casa Você falou que a casinha Você falou que a casinha é da hora Casinha é filé Quero ver mesmo como é que é Kudunha Caralho Cadê você? Ô, mano Você segura sua onda Você segura sua onda, Kudunha Caralho Segura sua onda Uai, mano Tem escada na hora de entrar, caralho É, pô É, só não liga pra essa fumaça É porque eu tava Cê sabe, velho Rapaz, você também Fuma um pinheiro, é, velho Que isso Faz isso Ah, porque meu nome é Rachixe, será? Ah, é, deve ser, né, mano Aqui, mas Esse aqui que é o barraco Já vem imobiliado, já Com coxa e tudo Ah, é, tudo assim Rapaz, cê é um Play 4 que eu tô vendo aqui Ou é um Xbox mesmo, mano? Cê é o One, cara É, rapaz Tô jogando um jogo aí Aí, tem umas meditinhas aqui, ó Tô vendo Rapaz Como é que tá o valor desse breguete aqui, mano? Ó, pra cê, já que cê curte um Um Puxar um Uhum Fazer pra cê que isso é uns Deixa eu ver um preço bom aqui É, deixa eu ver no meu celular aqui Vou testar pra ver se é bom isso aqui, ó Eita, mano R$350 R$350? É Tá fechado, meu querido Tá fechado Pode ficar despreocupado Eu tenho que ensinar alguma coisa Você quer que eu vou lá na corretoria? Como é que vai ser? Ah, se não é nada, não Só com o que mesmo Se cê não pagar, cê tá fudido Eita, mano Não, demorou então Já vou te pagar um mês adiantado aqui, ó Toma aqui, ó Demorou? Ô, tem pinga ali, xô Ué, já tem pinga E já sai da... Sai daí, Cudunha Cê tem que parar que cê tem de pinga Ô, brigadão, viu, mano? Só fortalece a amizade aí, viu? Beleza, falou Aí, Cudunha Ó, mano, já aluguei um apêzinho filé, mano Ó, tem uma breja ali, hein? Pois é, pô Toma aí já na geladeira aí, se cê quiser, mano Só fortalece, ó, mano Meu quartinho Mó show de bola, mano Ô, louco Tem um banheirinho aqui, ó Chave do bagulho, ó Eita, mano Sou bonito demais, velho Olha Que isso É isso aí, galera Se vocês tiverem gostado Não esqueçam de deixar aquele like, maroto Quem participou foi o Eigu O Sete Game E o Zé da Roça Vou deixar o link da descrição De todos eles Eu peço que você vai lá E dá uma Se inscreve Daquele modelo, galera Que é isso mesmo, hein, mano Então Tamo junto, galera Tamo junto Tamo junto E é nóis Ah, e você Que não quer perder nenhum vídeo do Microsoft Não esquece de marcar essa caixinha Tamo junto